O levantamento começou a ser feito pela Rua Chile, na Ribeira, local onde estão prédios históricos como o antigo Boate Arpeje, o Beco da Quarentena, e que já abrigou a sede da administração provincial entre 1869 e 1902. Nos próximos meses, o trabalho vai ser estendido para a Cidade Alta e outros bairros de Natal. Consiste em uma catalogação das informações relativas ao nosso patrimônio arquitetônico, então a gente identifica toda a história da edificação, as modificações ao longo do tempo. Ele auxilia na educação patrimonial, permitindo que a população tenha acesso às informações do seu patrimônio. Ele é um registro histórico também, para que a gente não perca ao longo do tempo as informações dessas edificações. Até o momento, foram elaboradas 26 fichas de inventário e 188 pranchas com desenhos arquitetônicos e registros fotográficos ao longo do tempo. Os resultados serão enviados para auxiliar o poder público a desenvolver ações de melhoria nos locais. A ficha é um documento em que a gente descreve todas as informações da edificação. Então, data de construção, se é tombado. E a prancha é um registro em desenho, um desenho arquitetônico, em que a gente mostra também as modificações ao longo do tempo em três momentos. O momento atual, o mais antigo e o intermediário. A população também pode contribuir com informações para a produção do inventário. Basta enviar fotos, plantas ou outro tipo de documento das edificações para a CEMURB, através do endereço eletrônico. Nós precisamos do auxílio da população para construir esse inventário. Então, quem tiver informações que possam nos ajudar, como fotos antigas, plantas, recortes de jornal, a gente recebe através do site da CEMURB. Existe um formulário em que o cidadão pode anexar os documentos que ele desejar para nos auxiliar.